Aí meu amigo e minha amiga, veio o Led Zeppelin 3, que é esse disco aqui maravilhoso, olha só Muita gente se assustou quando o Led Zeppelin lançou esse disco, por quê? Porque ele tinha uma pegada muito mais acústica do que os discos anteriores Os discos anteriores tinham alguns momentos com violões, aquela coisa toda Mas assim, você tinha praticamente um lado inteiro do álbum com essa pegada mais acústica Muita gente estranhou na época E esse disco tem essa predominância dessa sonoridade Porque um pouquinho antes deles gravarem, o Jimmy Page e o Robert Plant foram passar férias com as suas respectivas famílias Num lugar chamado Broninor, em País de Gales Eles tinham acabado de fazer umas turnês estafantes nos Estados Unidos Então eles resolveram tirar uma folga e o Jimmy Page e o Robert Plant foram com as suas respectivas famílias Para esse lugar, em País de Gales, um lugar que inclusive não tinha nem energia elétrica Era uma, não vou dizer, uma casa grande, mas bem rústica, não tinha Então os caras levavam os violões lá e começavam a tocar juntos Tanto que inclusive tem uma canção desse disco aqui, chamada Tats the Way Que foi todinha composta e arranjada nesse período de férias lá em Broninor E esse local, ele ofereceu uma influência tão grande nos caras Que em discos posteriores, eles voltaram O Jimmy Page principalmente, voltou a fazer temas acústicos com o nome do lugar no título Que é o caso de Broninor Stomp e propriamente Broninor do Physical Graffiti Então são canções que foram inspiradas por essa locação, vamos dizer assim Nas férias do Jimmy Page e do Robert Plant Outra coisa que pouca gente sabe é que as gravações do Led Zeppelin sempre tiveram alguns problemas Que meio que escaparam do alcance dos caras Você vai reparar, por exemplo, e eles contornaram esses problemas aqui de uma maneira brilhante Um exemplo desse Led Zeppelin 3 aqui Se você prestar atenção no final de uma música chamada Friends Que ela inclusive antecede uma canção chamada Celebration Day Você vai reparar que essa música Friends, inclusive essa canção, que é uma canção acústica Ela foi composta pelo Jimmy Page numa tacada só Porque ele tinha quebrado o pau com a mulher dele e na época E ele foi pra sacada da casa dele e começou a tocar violão Ele compôs a música inteira praticamente em 15, 20 minutos E essa canção foi incluída no Led Zeppelin 3 E você vai reparar que ela emenda, o final dela emenda com o Celebration Day Com o uso de um sintetizador Isso aconteceu porque na mixagem o técnico de som sem querer apagou a parte rítmica Que era a introdução da Celebration Day Como os caras já estavam apertados de horário, eles tinham que entregar o disco Tinha uma data limite pra que eles entregassem o disco E eles já estavam apertados, eles não iam conseguir refazer Então o que o Jimmy Page fez? Ele criou uma espécie de ponte entre o final da Friends e o começo da Celebration Day Com o sintetizador Que é o que você ouve aqui nessa versão desse disco aqui E aí meu amigo e minha amiga Gostou desse pequeno trecho que nós separamos pra você? Se você curtiu, você pode assistir na íntegra esse papo Clicando abaixo aqui no link correspondente Esse foi apenas um aperitivo Você pode saborear o prato principal apenas clicando no link Pois aí você terá essa entrevista na íntegra Beleza? Então, recado tá dado Abraço e saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos E aí você pode assistir na íntegra